Para fixar aqui, como é que faz? Escreve, copia nos comentários. É. Olá! Vamos esperar aqui, Paloma vai entrar, vai conversar com a gente hoje, convidada especialíssima. Olá, tudo bom, Marta? Vamos lá. Hoje aqui, bastidores com Paloma. Vamos esperar ela entrar aqui. Hoje o assunto vai ser muito bom, pessoal. A gente vai conversar de tudo, descobrir os segredos dos atores quando entram em cena. Muito bem. Vamos chamar a nossa amiga aqui. Oi! Deixa ela conectar, deu uma travadinha. Vamos lá. Vamos verificar o som. Pá! Deu uma travadinha aqui. Opa! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem, minha dentista do sorrisão! Ai, que saudade! Como vai ficar? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou com uma carinha de quarentena, né? Cara de casa. Olha só, fica incrível. Ai, mas é bom demais, né? A gente fica numa preguiça. Hoje o dia está preguiçoso. Hoje o dia está meio... Está preguiçoso. O que você fez de bom hoje? Então, eu estou tentando manter uma rotina, assim, nos meus dias. Porque se eu não me programo para fazer alguma coisa, eu acabo ficando deitada o dia todo. Vendo série, vendo filme, dormindo, comendo, acordando, dormindo, acordando, e aí não dá. Nossa, a gente come muito mais em casa, né? Eu estou impressionada. Muito, muito, muito. A gente come toda hora. E a atividade física está conseguindo fazer em casa? Então, é o que eu me coloquei como meta, assim. Pelo menos de segunda a sexta. Ou quando eu deixo de fazer um dia, eu já jogo para o sábado. Domingo, eu não faço nada mesmo. Mas eu estou me policiando de manhã de fazer alguma atividade física. Porque depois do meio-dia, depois do almoço, eu já não funciono. Então, eu tenho que acordar, tomar um pé. E aí, eu tenho feito um treininho. Às vezes, eu faço balé fitness. Estou aqui fazendo... Muito bem. Mas você está em São Paulo, né? Estou. Estou em São Paulo. E que bom que eu estou aqui. Porque senão, lá no Rio, eu ia ficar sozinha no apartamento. É, ainda bem que está aqui. Tem muito mais gente para conviver a quarentena aqui em casa, né? Exatamente. Eu estou aqui com o meu pai. Inclusive, falou que, olha... Falou assim... Fala para a doutora que antes da quarentena, eu estava me programando para fazer uma limpeza geral. Fazer um treinado. É, então, antes da quarentena. Aí, eu falei... Então, quando passar a quarentena, vamos todo mundo para o consultório. Todo mundo vai lá fazer a prevenção. Aliás, você é ótima. Sua família toda, né? Todos certinhos. Sempre estão lá, todo... No período de prevenção. Está todo mundo lá cuidando da saúde bucal. E vocês são uns fofos. Todos assim. A família toda. Ela está indo com o maior carinho. E é um prazer. Não só de saúde bucal, né? Mas isso mesmo que você falou de rotina. Se a gente realmente não tiver uma rotina, as coisas ficam meio paradas, bagunçadas. Se deixar, a gente fica de pijama o dia todo, né? Exatamente. A gente cai num sedentarismo, né? Ficar com uma vida sedentária. A gente que é superativa, né? Nossas atividades, a maioria é tudo na rua. Correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá. Então, ficar em casa acaba deixando a gente um pouco mais sedentária. O que, assim... Eu acho que tem que ter o equilíbrio. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para descansar, de fato. Para fazer as coisas que a gente não tem tempo de fazer em casa. Muitas vezes, a gente está na correria para ganhar o pão de cada dia e não usufrui aquilo que a gente tem. Que é a nossa casa. Que é a nossa família. Que é, poxa, não tenho tempo para brincar com o meu filho. Brinca agora. Não tenho tempo para conversar com os meus amigos. Olha só. A gente faz tempo que não se encontra. A gente está arrumando agora. Você viu só. Eu também estou achando o máximo isso. Inclusive, eu vou falar de algumas coisas aqui que eu acho, assim, que... No geral, não só eu, mas a maioria das pessoas podem estar fazendo. Eu penso para agregar e para isso virar uma rotina. Para quando a gente voltar à nossa vida normal, né? Corrida. A gente, de repente, conseguir inserir alguns hábitos. Eu penso que agora é o momento da gente criar uma rotina mesmo. Dizem que depois de 21 dias fazendo todo dia a mesma coisa, a gente cria um hábito, né? E aí consegue levar isso para frente de forma mais leve, sem aquela obrigação. Mas tem muita coisa legal, eu acho, que a gente pode introduzir como hábito e a gente levar isso para frente de uma forma muito de qualidade de vida, muito boa para nós mesmo, né? Não, com certeza. Porque, assim, não é à toa que isso está contestando, né? Era o planeta gritando socorro, falta de tempo para cuidar de si, para cuidar da mente, da alma, do corpo, do espírito. Então, se tem esse tempo, vamos nos fluir de forma positiva. E aí não ficar só dentro dessa quarentena. É como você falou, levar como hábito mesmo. Eu agora comecei a meditar, por exemplo. Meu namorado, ele medita e eu não tinha essa prática. Eu sempre fui muito pegada às orações, espiritualidade. Mas meditação, que é tipo para você esvaziar mesmo, tentar tirar os pensamentos que nos preocupam o dia todo e focar só em você, eu comecei a fazer diariamente. E isso eu quero ver se eu levo para a minha vida. Quanto tempo você está conseguindo ficar ali fazendo a sua meditação? Então, eu tenho acompanhado aqui no Instagram o Tadashi Kadomoto. E aí ele fica ali... Conhece? Conhece, então. Ele tem feito às seis da manhã e às oito da noite. Às seis da manhã eu não acordo. Mas às oito eu tenho feito. E aí eu fico ali 45 minutos. Hoje uma amiga minha me chamou para fazer também 21 dias de meditação. 20 minutos. Então, eu acho que... E dá para colocar na nossa rotina. Dá, dá. Aí que dá. Para quem não tem o hábito, se você começar cinco minutos por dia, já é alguma coisa. E aí você vai aumentando o tempo. Eu também não tinha o hábito e comecei a fazer. Eu assisti aquele livro... Ah, assisti. Li o livro Milagre da Manhã. E a meditação é um dos meios da gente se centrar e a gente refletir sobre nós mesmos, né? Esvaziar a mente. Isso é maravilhoso. E era uma das dicas que eu ia dar aqui hoje para as pessoas que estão vendo a gente. Eu acho que a meditação é uma coisa que... É o futuro. Se a gente não está fazendo isso, eu penso que agora é o momento da gente ter esse tempinho. Nem que for cinco minutos, todo mundo vai ter. Para começar a fazer a meditação. E eu acho que os benefícios que isso traz na nossa saúde e na qualidade de vida são enormes. Assim como a oração, que eu também já tinha o hábito. Eu acho que a meditação complementa muito isso. A gente parar para se olhar, né? Dizem que a meditação é só realmente para quem nunca fez. É aquela concentração de você sentir a inspiração e a expiração, né? Mas assim, tem milhões de pessoas falando disso muito bem realmente na internet. A gente pode seguir. De repente começar uma meditação guiada. Que eu só consigo, por enquanto, fazer guiada. Não consigo só assim. Eu também. Eu também só consigo guiada. Sente a luzinha. Imagina. Respira um três vezes. Solta. Porque a nossa cabeça está sempre ativa. Pensando muito em tudo e em todos. Até nas orações. Eu falo isso muito para minha mãe. Já que minha mãe está aqui, falo para ela. Porque assim, minha mãe é uma fonte de oração profunda, né? E ela está sempre rezando por todo mundo. Por tudo, por todos, por tudo e por todos. E ela não para para também ela, né? Para focar nela. Então, acho que a meditação é um momento nosso. E que ninguém nos tira, assim. Da gente se desconectar. Não é fácil, né? Os pensamentos vão vindo o tempo todo na cabeça. Faz parte, pelo que eu aprendi. Mas o importante é tentar, né? E se desconectando, esvaziando. E deixar o novo acontecer. Com certeza. Eu acho que essa dica é muito legal. Porque assim, até a gente tem observado, né? De ficar em casa. As pessoas estão tendo uma rotina que não existia. Muitas famílias, às vezes, estão criando conflitos, né? Então, é o momento realmente da gente... A gente foi forçado a uma situação que a gente não estava acostumado. E a gente está tendo que aprender a lidar com isso, né? Então, toda essa questão de ficar em casa não pode ser um conflito. É o melhor lugar do mundo, a nossa casa, né? Então, eu acho que a gente tem que desabrochar aí esse sentimento. Essa vontade de estar com a família. De um ajudar o outro. De cada um fazer uma tarefa de casa. E dividir ali, né? Todo um dia, no mesmo ambiente. Porque eu acho que isso não era rotina para ninguém, né? Não. Então, realmente está sendo um desafio muito grande. E ao mesmo tempo, um aprendizado, né? Sim, sim. Porque a convivência não é fácil, né? Digo aqui em casa. Cada um tem um relacionamento. Cada um tem uma opinião. Cada um tem uma dor de cabeça que pega num determinado lugar. Meu pai é com trabalho. Minha mãe com a família como um todo. Então, assim... Minha avó já é uma senhora idosa. Então, já está naquela fase mais ranzinza. Então, é complicado. A gente tem que respeitar a individualidade. O tempo do outro. Então, eu venho aqui para o meu quarto. Fico aqui. Faço as coisas que tenho que fazer. Depois eu volto e está tudo bem. Porque quando a gente se ama, né? A gente acaba se perdoando. E dando continuidade com a vida, né? O que não pode é criar um carrabo e... E pronto. Acabou. Não fala de você. Não estresse. Aí não tem como. Porque no outro dia está todo mundo junto de novo. Não tem para onde fazer. Exatamente. E no outro dia vai estar todo mundo ali também. É verdade. Ah, quem vai lavar louça? Quem vai sentar? É melhor levar todo mundo num ambiente melhor, né? E a gente vai aprendendo muito com isso também. Com certeza. Até assim. Outro hábito que eu tenho falado muito para os meus pacientes, né? É sobre fio dental. Tem gente que não passa fio dental todo dia. Eu falo, gente, vamos cuidar do mundo, né? Já que a gente está falando tanto de saúde do coronavírus em si. Mas vamos cuidar da nossa saúde em casa. Agora dá tempo de passar fio dental. É. Eu falo para todo mundo. Começa a passar todo dia. Você vai ver que vai ser muito gostoso. Vai sentir a boca muito mais limpa. Isso vai virar um hábito para você. E eu falo pelo menos uma vez por dia, sabe? Pelo menos à noite. Ah, o cara, eu vivo na correria, não dá tempo. Não é quando eu vejo já dentei. Não, esqueci do fio dental. Então, eu estou falando para todo mundo. O fio dental é um hábito saudável. Faz bem. E a gente elimina um monte de problemas. Problema de gengiva, problema de cárie, problema de mau hálito. Então, eu penso assim. Com pequenas coisas que, às vezes, a gente dava desculpa da falta de tempo mesmo, né? Sim. E faz a diferença. Eu confesso que faz a diferença. Eu esqueço, às vezes. Vou ser sincera. Esqueço, às vezes. Mas, quando eu lembro de passar, né? Uma vez por dia. Ou em dois dias eu lembro de passar, assim. Faz a diferença. Porque a gente vai acumulando ali comida o tempo todo, né? Por mais que a gente escove os dentes. E você sabe que... Lembra no Chile que eu estava viajando, meu namorado me deu um susto e eu estava passando o fio dental? Todo mundo rindo da minha cara e você foi a única que falou. Mas, olha, independente do susto, você estava passando o fio dental. Achei ótimo. Você estava dando uma hora e eu falei, não. Não tem problema que deu um susto. O importante é que registrou o momento da higienização, né? Exatamente. Ele registrou esse momento. E faz a diferença. A boca fica mais... Se cuidou bonitinha, né? Sempre vai lá só fazer a limpeza. Só fazer o preventivo mesmo, que é o melhor, né? Eu falo assim para as pessoas. Se você se cuidar direitinho, vai para o dentista só fazer a parte boa, né? Não precisa fazer nenhum procedimento invasivo. É muito mais tranquilo, muito mais gostoso. Mas isso é o resultado. Eu nunca fiz nada invasivo. Eu lembro que quando eu era pequena, até hoje, assim. Nunca tenho cárie, né? Eu chego às filhas, faço a minha visita de rotina. Nunca tenho cárie. Não, você não está mil. Não, não. Exemplo. Mas então. E outro hábito que eu também acho que as pessoas talvez não tenham e que eu acho super importante é de beber água. Então, uma coisa que eu falo bastante para os meus pacientes, para andar com garrafinha de água, mesmo dentro de casa, sabe? Porque você está com uma garrafinha fechada, pronto. Você vai, você carrega. E aí, quatro garrafinhas daquelas de 500ml, dá dois litros no dia, né? Então, você que costuma beber água, como é que é esse hábito para você? Então, minha amiga, minha dentinha... Tem que estar com água aí. Ah, eu estou com água aqui do lado. Aqui, ó. Vou até beber. Só o que você falou. Tem que beber. Quando a gente fala muito, a boca fica seca. E aí, isso é muito ruim, porque falta saliva. A gente precisa falar. Ah, e a saliva é super importante para um monte de coisa. Então, uma dica que eu estou dando é de beber água. E você sempre tem que estar com a garrafinha aí. É. Não, eu tenho aqui, ó. Minha mãe está até fazendo carinha assim, ó. Porque ela também é outra que não bebe água. E minha mãe, a gente bebe pouca água. Mas essa dica de andar com a garrafinha até pela casa é legal. E tem outra dica também, que uma amiga minha postou esses dias. Ela estava fazendo uma live e tal. Aí, tocou um alarme, assim. Aí, ela falou assim, ó, tem que beber água. Então, ela colocou um alarme de em meia e meia hora, ela bebeu um copo de água. Acho que é uma maneira de ajudar. Porque, às vezes, a gente está fazendo a faxina em casa, né? Está fazendo live, está fazendo alguma coisa. Aí, toca o alarme e, puta, ela me dá água. Você se obriga a beber água. Muito bom. E faz bem para todos os sentidos, né? Não só acho que para a higiene bocal, mas para o corpo, né? Para a saúde. Para a saúde todo, é. É que assim, são digníquidos. Dignite! Eu, às vezes, já ouvi até falar que, às vezes, a gente sente fome e, na verdade, é sede, sabia? Você toma um copo d'água. Por exemplo, faz uma hora que você comeu. Aí, você passa uma hora e você está com fome. Não é normal ter fome tão rápido se você comer bem. E, na verdade, pode ser uma sensação da fome e, na verdade, é sede. Aí, você toma a água e fica tudo resolvido. Então, eu falo, gente, o nosso corpo tenta avisar a gente de várias formas. A gente vai lá e vai comer e não vai beber água, você entende? Pois é. Eu estou dessas. Eu acabo comendo. Ó, meu namorado está aqui falando, ó. Água é vida. Limpa o organismo. Melhora a pele e hidrata. E ele falou mais na cima que você é responsável pelo meu sorriso, lindo. Mas, é. A gente tem que falar de coisas boas por aqui. Mas, a água, assim, eu falo, eu estou falando, assim, para todos os meus pacientes, inclusive, né? Porque 99% da saliva é composta por água, você acredita? É muita coisa. Jura? Uhum. Então, tem gente que, às vezes, fala, aí, minha boca é muito seca. Ela fala, você bebe água? Ah, eu pego um pouco de água. Eu falo, então, você não vai com saliva. Se você não beber água, como é que tem? Então, assim, é muito, muito, muito mais importante do que a gente imagina, até, sabe? É muito, ah, sua mãe está me aplaudindo ali, ó. Dona Dil, vamos todos andar com garrafinhas, viu? Cada um vai pôr em casa para não misturar as garrafinhas. E todo mundo bebendo água. É. Dá para fazer também água aromatizada, né? Água com limão, água com laranja, né? Eu tento muito estar de hibisco também. Sim, ou mesmo. E, na verdade, quando eu falo água, pode ser chá, pode ser suco. Então, tudo líquido, na verdade, a ingestão de líquidos no dia tem que ser aumentada para a gente ter esse retorno de saúde mesmo, sabe? É que a água, a gente está com ela na mão toda hora. Mas se você vai tomar um chá, vai tomar um suco, também vale. A gente conta naquela conta de dois litros de água por dia, a gente contabiliza também. É super bom, né? E dá-lhe xixi, né? Porque também... Dá-lhe xixi. Mas você não vê... Xixi é quando fica grávida, viu? Grávida, coitada. Vai tomar água, passar um pouquinho e vai para o banheiro. Aí é duro. Mas a gente começa a beber mais água, realmente. A gente vai beber mais no banheiro. E lê livro? Você tem hábito de ler livro? Menina, olha, confesso que não. Eu leio muito pouco. Eu até me crucifico por causa disso, assim. Porque a leitura é importante. Eu gosto de ler quando tem algum personagem para pesquisar, algum assunto que eu precise para a minha profissão e aí eu mergulho para estudar. Isso. Eu acho que eu leio o livro quando eu estou com o objetivo de estudar. Mas é importante. O que eu tenho lido, assim... Eu confesso que eu começo a ler dez páginas capoto. Eu até coloquei como meta, assim, para esse ano. De todo dia ler um pouquinho e é o que eu tenho feito. Lendo um pouquinho. Estou lendo o livro do Tadashi, que são mensagens diárias. Então, são mensagens que realmente me tocam de alguma maneira. Mas o hábito de ler muito, 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 eu não tenho. Eu fico mais para séries e filmes. Gosto de... De assistir. Calibre da televisão, é. Legal. Não, mas é bom também. Porque, assim, o livro também, às vezes, eu tinha a desculpa de não ter tempo de ler, né? E agora eu tenho me forçado a ler. Nem que for assim, a gente vai ler duas páginas, sabe? É. É, mas eu sei que dá sono. Às vezes, eu uso até para dormir, sabe? Aquela hora que você parece que está sem sono. Aí você começa a ler, dá um sorrinho, você já vai. Aproveita o ganho, né? Mas eu acho que, às vezes, o hábito da leitura a gente não costuma ter realmente. Mas eu acho que agrega muito. Tem livros muito legais que a gente pode aprender, né? De hábitos, de coisas que a gente pode inserir na nossa vida. Ou de ser uma pessoa melhor. Então, tem diversos tipos aí. Cada um vai procurar o tipo de livro que agrada mais. Mas eu também não tinha um hábito frequente. Eu tentava. Sempre tinha um livro ali. Mas sabe quando o livro fica parado, fechadinho, colado, de enfeite? A gente vai fazer comigo. Agora eu estou tentando também criar esse hábito que eu acho muito bom, né? E a gente vai tendo que ocupar o nosso tempo de alguma forma, né? Isso é uma forma que agrega. Só o fato da gente ter a consciência de que a leitura é importante. E a gente reservar um tempinho que seja. Duas páginas, dez páginas. Um texto que seja. Já é válido. Eu, por exemplo, agora estou com um projeto com o Dudu. De a gente gravar poemas. Então, ontem, antes de dormir, eu me peguei procurando na internet poemas. Então, eu estou lendo de alguma forma. Não livro especificamente. Mas eu estou lendo coisas construtivas. Eu estava buscando poemas em espanhol. Ou seja, ainda estou tentando trabalhar o outro idioma. Está forçando aí. Eu vi que você falou um pouquinho de espanhol outro dia. Eu achei o máximo. Mas é bom que você vai aprender também. Vai agregar mais ainda, né? Você procurando no espanhol. É, pois é. Então, é uma forma de também manter a mente ativa. É leitura. É um pouquinho. É um tempinho que a gente dedica e já faz a diferença. E eu ia perguntar exatamente isso. Se tem alguma programação para esse ano. Como é que está aí? Eu sei que todo mundo deu essa parada geral. Existe alguma previsão de planos aí ou não? Então, num primeiro momento, eu começaria a ensaiar uma peça agora no final de maio. Não sei como é que vai ficar. Porque a gente estrearia no segundo semestre. Agora, a pauta do teatro está toda atrasada. As peças que estreariam nesse semestre, talvez, devam ir para o segundo semestre. Então, eu não sei. E tem um filme também que ia rolar no segundo semestre ou que vai. Então, eu ainda não sei. As coisas meio que estão suspensas. Acho que em todas as áreas. Está difícil. Não sabe, né? Está muito imprevisível mesmo. Muito imprevisível. Nós, também, da odontologia, não sabemos quando voltar. Estamos atendendo emergências, algum caso de dor. Mas, para voltar mesmo à nossa rotina, ninguém tem data, previsão. A gente vai ter que esperar. Está todo mundo no mesmo barco, né? Não é verdade. Bom saber que você está aí para emergências. Porque lembra quando eu tive o dente do ciso? O dente do ciso começou a gritar. Você me salvou. Lembra? Você vem com surpresinhas, às vezes, né? Mas, ainda bem que deu tempo de resolver. Antes de você viajar, você ia fazer uma série? Uma série? Isso? É, então. O que estava acontecendo? Estava fim de temporada de peça de teatro. Estava doendo aqui, assim. Minha bochecha. Eu não sabia se era o ouvido. O que era? Eu achava que era dor de ouvido. Então, eu comecei a fazer a peça sentindo muita dor. E aí, eu resolvi. Passei pelo Torino. E aí, eu falei, não, deixa eu falar com a Carol. Quando eu vi, era o dente do ciso ali, batendo na minha bochecha. E eu tinha sido aprovada para fazer a série O Escolhido. Que eu ia, em uma semana, eu ia lá para Tocantins, no meio do mato. Como é que eu ia com esse dente? Você salvou a minha vida com o seu mestre. Também, eu esqueci agora o meu dente do dente. É, do Renato, o Buco, né? O Buco Maxílio. Pois é. Mas, ainda bem que foi tudo certo, né? E aí, você tirou o dente e foi para lá, né? Exatamente. Fui, ai, graças a Deus, que eu tirei antes de viajar. Que bom saber que você está aí. Que se doeu o outro ciso aqui, eu te aviso. Pelo amor de Deus, vamos segurar aí. Mas, se doer, você chama. Mas, é muito bom. E eu ia te perguntar uma curiosidade. Não sei nem como é que você falaria isso. Mas, você sabe que eu sou especialista em tratamento de mal hálito, né? Sim. E eu ia perguntar, até ontem, numa live, eu estava conversando com uma pessoa. E a gente falou, ah, é normal a gente acordar com mal hálito, né? É normal. 100% das pessoas, isso é fisiológico. Todo mundo, na hora que dorme, a gente fica com pouca saliva na boca. Muito, umas horas sem comer, sem se alimentar. E isso dá um mal hálito que é fisiológico, que é normal. E aí, eu ainda brinquei. Eu falei assim, ah, nas novelas eles acordam, né? E dão beijo de manhã na cama ainda. Ninguém nem escovou o dente. E eu falei assim, isso aí é tudo mentira, gente. Ninguém acorda com mal hálito bom. E beija o marido, e beija a esposa logo cedo. E isso é real, assim, é uma coisa... Então, a gente sabe que na novela ninguém estava dormindo de verdade. Mas aí, eu ainda fiquei pensando, falei, amanhã eu vou falar com a Paloma, deixa eu ver o que ela me fala. Já aconteceu alguma vez de você fazer alguma cena e alguém com mal hálito dos atores? Como é que é isso? Já, 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 já aconteceu. Ah, então pode contar. Porque aqui, ó, o meu pessoal aqui está acostumado a falar de mal hálito. A gente está super aberto a esse assunto. Mas o meu pessoal que está acompanhando aqui deve estar assim, quem, 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 quem? Quem foi que ia saber, né? Da fofoca. Não, a gente não vai dar nomes pra ninguém aqui. O Dudu, meu namorado, está falando. Paloma, acorda com hálito de framboesa silvestre. Ah, tá bom! Olha, esse namorado, eu vou te falar, viu? Ele está mandando umas coisas. Ele até mandou aqui atrás falando que são dois litros de água pra cada 43. Ele é super saudável. Pelo jeito, ele já está entendendo todo desse assunto. Já te levou pra meditação. Você vai sair uma nova mulher dessa quarentena e com hálito de framboesa ao acordar ainda. Pelo que eu sou. Tá vendo? Então, eu já tive, eu não vou citar nomes de atores, não vou me permitir isso. Mas já tive situação, sim, principalmente com quem fuma. Porque assim, eu não fumo. E aí, por diversas vezes, quem fuma, a gente sente ao conversar. A gente sente ao chegar próximo, né? Porque não é só o mau hálito. O cheiro, é. É a roupa, é a mão, a pessoa parece que não quis dizer o cabelo. Desculpa aos fumantes, mas é uma realidade. Então, eu acredito que quem fuma tem que ter um hábito muito maior, assim, de cuidado com a higiene vocal. Porque senão fica com gosto de cigarro. Na verdade, o cheiro do fumante sai o ar do nariz, sai com cheiro de cigarro. Não só na música dele, entendeu? É todo, todo com cheiro de cigarro mesmo. Então, eu já passei por experiência. E aí, o cheiro já aconteceu de você perceber, então. Já, já. Porque não adiantava. Porque assim, como você falou, a gente faz cena acabando de acordar e dar um beijinho. E vai, já vai, para e rola. Na novela acontece tudo assim. Tudo lindo. É, porque na verdade, na real, a gente não tava dormindo. É verdade, né? Então, quando tem alguma cena assim, eu, pelo menos, escovo os dentes, boto um enxaguante musical, tem uma bala, um chiclete. Na hora do gravando, eu boto uma bala na boca, porque é aquele que é muito tempo sem, muito tempo falando, muito tempo sem comer. Acaba ficando um gosto de boca, um gosto de nada. Sim. De, sei lá. Um gosto de nada, nada com nada. É, de nada com nada, não é um gosto saboroso, né? Então, assim, se a gente percebe, imagina o outro. Então, como atores em cena, a gente tem que ter essa preocupação conosco e com o nosso porteiro. Então, eu procuro escovar o dente, o enxaguante bucal, o fio dental e uma balinha ali no bolso. Quando atão, balinha, balinha e bambulove. Isso, geralmente nos bastidores, eles fornecem esse tipo de coisa, esses mascaradores de hálito ou não? Cada um leva o seu? Não, cada um por si. A gente tem uma maletinha com os nossos produtos de engenharia pessoal, com tudo. Então, vai de cada um, né? Aí, quando o parceiro não tá muito daquele jeito, ó, quer uma bala também? Ainda vai tomar bala pra você também. Entendi. Porque eu falei, gente, será que existe um suporte, né, na emergência? Então, cada um tem que se preocupar com a sua cena. Se hoje vai ter alguma cena mais íntima, alguma coisa assim, já tem que tá a balinha ali no bolso, no jeito, né? Porque... É, bem, independente da intimidade, é perfume, é desodorante. Porque, né, as cenas, às vezes, você tem que estar ali quase nua. Meu amor, então, peraí, calma, deixa eu passar o hidratante. É verdade, já dá uma geral. Mas isso que você falou é muito normal. A gente, às vezes, fica muitas horas sem comer e, com certeza, a glicemia vai abaixar e vai dar mau hálito. Então, isso é uma coisa fisiológica, uma coisa natural. Então, dependendo da profissão, né, das pessoas, e eu acredito... Não sei como que é a sua rotina, geralmente, assim, mas se você tá muitas horas sem se alimentar, vai ficar com hálito característico dessa glicemia baixa. Não tem jeito. Assim como quando a gente acorda, a mesma situação. Então, a gente tem que estar preparado. E aí, nessas horas, assim, se você... É uma dica também, por exemplo, você não ficar muitas horas sem comer. Tentar ter algum belisquinho, uma fruta, alguma coisa pra você comer e a sua glicemia não ficar tão baixa, beber bastante água. O chiclete, por exemplo, quando a gente mastiga, ele estimula a glândula a produzir saliva. Então, o que acontece? Quando a boca tá com mais saliva, a gente tem menos mau hábito. Então, isso é uma forma da gente estimular ali, porque a saliva, ela faz uma auto-limpeza. Ela é extremamente importante pra boca, pra imunidade, né? Então, o chicletinho ali, eu falo pro paciente assim, ah, não é um mascarador de hálito. Ele vai ser um estimulador de salivação. Ele vai ser um jeito de você umidificar a sua boca, às vezes, no momento que você não tá podendo se alimentar, alguma situação assim. Então, ajuda. Mas eu imagino que em cena, o chiclete ficaria ruim. Por isso que vocês usam a bala, no caso, né? É, é. O chiclete é antes, antes. Mas, assim, ali do antes. Porque, às vezes, a gente tem que repetir a cena várias vezes, né? Aí fica aquela coisa, boca com boca. E aí, é um buco-buco. Beijo técnico. O chiclete escondido, né? Se tivesse um chiclete escondido. Tem um chiclete lá no céu da bola. Não dá. Então, assim, é melhor entrar com um pacotinho de bala. E aí, a cada take, renovando. Eu, pelo menos, faço isso. E brinco nos pés. Gente, alguém tem bala? Porque é. Deve ficar ali trocando saliva o tempo todo, né? Sim, sim. Tem como. Ai, mas é legal. É uma curiosidade que a gente tinha, né? Porque as coisas a gente só vê. É a parte perfeita. Igual você falou. A gente grava várias vezes uma cena. Pra uma fica boa, né? Isso a gente não sabe o que rola lá atrás. Mas vocês que estão ali entendem, né? O que fazer e tá super acostumada, enfim. Mas é muito legal saber um pouquinho, né? Desses bastidores aí. A gente tem curiosidade, viu? Quando você compra e tal, fica todo mundo querendo saber. Isso é muito bom. E outra coisa, assim, é... Eu tava falando de criar o hábito de usar o fio dental. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que deve estar passando o dia todo sem escovar o dente. Sabia? Sério? Mas como é que consegue acertar o seu robô? Aquela coisa que eu te falei. A pessoa acorda de pijama e já sai ali. Fica no sofá. Porque, assim, tem gente que tá conseguindo trabalhar de casa. Dependendo do que faz. E tem gente que é. Então, se a pessoa não tá conseguindo trabalhar, ela tá meio que de férias. Então, eu acho que fica meio bagunçado o negócio, né? Igual você falou. Se você não se policiar e criar a sua rotina, vai ficar um dia após o outro. Quando você vê um dia já acabou e você não fez nada de útil. Então, eu acho que é super importante mesmo a gente se conscientizar, né? Da nossa rotina, do que a gente fez ou vai fazer. Pra poder render e usar esse tempo. A gente tem que aproveitar esse tempo de alguma forma. E não deixar meses passarem sem a gente usufruir disso, né? É, com certeza. Imagina, mas aí se esquece de escovar o dente, deve esquecer até de tomar banho, né? Fica de pijama até o fim do dia. Até o fim do dia. Você viu o comentário do Dudu aqui? Falou, mano. Ele não entendeu. Coloca bala pra beijar o parceiro de cena e o namorado de qualquer jeito. Ah, mentira! Ele falou que entrou nessa live pra causar. Eu falei pra ele que ia fazer uma live com a dentista e aí eu vou fazer um monte de perguntas. Tá causando. Mentira! Pode dizer aí que eu sempre tô escovando o dente, bonitinho. Eu durmo toda cheirosinha sempre. Passo perfumando por mim. Se eu passo perfume, escovo o dente também. Tá vendo o som? E você tá sua mãe, seu pai, você e sua avó, né? Em casa. Isso, isso. O irmão casou, saiu. O teu irmão tá fora faz tempo. A família tá diminuindo aí também, né? Tá. Aumentando, mas dentro aqui de casa tá diminuindo. Vai ficar aqui só velha guarda. Por causa de senhores. Por causa de repouso aqui. Você é a mais jovenzinha aí agora. Eu sou a mais jovem. Não fui eliminada ainda. Não fui eliminada. E o Dudu mora em São Paulo também? Mora em São Paulo. Ele mora ali na Pela Vida. Você tá se vendo ou não? Como é que tá? Então, o que a gente tem feito, né? No primeiro momento da quarentena, a gente ficou afastado mesmo. Ele na casa dele e a gente aqui. Quando passou ali uns 15 dias, ele falou, Bom, vamos tentar se encontrar dentro das nossas casas. Então, eu vou de carro até a casa dele. Fico dentro da casa dele. E ele, do contrário também. Vem da casa dele de carro. Nosso carro, ele vem e fica aqui na minha casa. E assim estamos. Tá tudo bem, né? Ninguém ficou doente. Não, não. Tá tudo bem. Nenhum sintoma com ninguém. Meu pai, meu que começou a trabalhar de novo. Ficou um tempão parado. Mas agora voltou a trabalhar. Mas também. Dentro do carro dele. Chega no escritório. Sai do escritório. E volta pra casa com o carro dele. E aí lava a mão. E toma banho. E usa toco. Toca não. Máscara. Luva. É. Do jeito que dá, né? A gente vai tentando voltar devagarzinho. E nas medidas de segurança. Dentro dos nossos limites. Mas é muito difícil, né? Eu às vezes penso assim. Às vezes eu acho que eu tô num pesadelo. Que eu tô dormindo. Que uma hora isso vai acabar. Eu vou acordar e vai acabar. Mas é bem o que você falou. A gente tem que levar como um aprendizado, né? A gente tá aprendendo alguma coisa. É muito importante com tudo isso. Se a gente tá tendo que passar, né? Levar isso de uma forma positiva. Eu tenho conversado muito com as pessoas, né? O caos, ele já está estabelecido, assim. Economicamente as coisas já estão, né? Bem encrencolando. E cada um sabe onde aperta mais, né? Uns vão sofrer mais. Outros nem tanto. Economicamente. Então isso preocupa. Isso mexe um pouco comigo. Assim, meu Deus, como é que vai ser? Quando a gente voltar, como é que a gente vai se resolver? E aí eu acredito muito na solidariedade das pessoas, né? De poder olhar pro próximo. Porque ainda assim somos privilegiados. Eu tô na minha casa. Eu tô num lugar seguro. Todos os meus estão bem. Mas a gente tá lutando com um vírus que a gente não vê. E que ele tá aí pra atingir qualquer pessoa, de qualquer raça, rico, pobre. Não interessa. Ele tá aí. Então a gente tem que se cuidar mesmo. Enfrentar as dificuldades que são pra todos. Todos, todos, todos. Todos sairão feridos, assim. Mas eu acredito que quando... Eu li isso, né? Depois do caos, a ordem se estabelece. Tudo se reinicia. Vamos pensar nos novos tempos que virão, com certeza. E que a gente tenha um aprendizado. E a gente volte melhor, mais forte. E eu acho que... Sabe o que a gente vai... Eu acho que a maioria das pessoas, talvez, percebam já isso. É essa conexão entre as pessoas. Porque a gente tá sentindo falta, né? Do abraço. Nossa, como é estranho. As pessoas chegam a... Vou atender algum paciente de emergência. Chega e eu dou oi. Oi. Uma vontade, sabe? De dar um oi, assim. Eu falo, gente, a gente não valorizava isso antes, né? Quando a gente podia ter. Isso era uma coisa, assim, banal. Porque era do dia a dia. Mas agora que a gente não pode, né? Cumprimentar, abraçar, chegar perto. Dá uma vontade. A gente começa a valorizar esses pequenos gestos mesmo, né? E é o que a gente vai levar dessa vida, né? Porque não tem dinheiro. Não tem bens materiais. Não tem conquistas, né? Que vá com a gente. Quando a gente for embora desse universo, quando a gente falece, a gente vai levar as nossas lembranças, as nossas memórias, as nossas relações. Então, valorizar o simples, né? Valorizar a família, os relacionamentos. Acho que isso é o mais importante. Porque às vezes as pessoas estão aí apegadas ao dinheiro. Uma coisa que eu também pensei muito. É apegada ao nosso futuro. Como é que vai ser? 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 Vivo agora. O que a gente pode fazer hoje é viver o agora. Então, viver agora é ficar em casa. E aí, como é que eu posso viver melhor aqui em casa? É assistindo um filme com meus pais? É fazendo uma comida todo mundo junto? É lendo um livro? É se autoconhecendo? É fazendo uma oração? É o que eu posso fazer hoje. É amanhã. Aí a gente vê quais são os problemas de amanhã. Com certeza. Isso eu acho que vai ser uma grande reflexão também. Mesmo depois que a gente voltar, viver cada dia intensamente. Não pensando. Porque às vezes a gente ou pensa muito no passado ou pensa muito no futuro, né? E deixa de viver o hoje. Então, eu acho que essa é uma forma da gente também aprender a viver cada minuto do dia o melhor que a gente pode, né? Eu acho que isso também a gente vai aprender bastante. Sim. Com certeza. Oi, minha querida. Muito obrigada. Nosso papo tá muito bom. Queria agradecer. É um prazer. A gente se conhece já aí há quantos anos? Nossa. Olha, eu tô com 15 de formada. Eu conheci você antes de fazer faculdade. É? Então... Ah, era no 15 de ano que a gente se conheceu. Meu Deus do céu. Uns quase 20 anos, eu acho. É, eu acho que sim. A gente se conheceu no colégio, no tempo de colégio. A gente tinha 18 anos, 16, 16 anos. É, 15, 16 anos. Eu terminei o colegial com 17. Então, assim, é muito bom essa conexão. A gente quer da Zona Norte, né? A gente fala que a gente conhece todo mundo. E realmente, assim, é maravilhoso poder ter esse contato. Não só com você. Tem muitos amigos do colégio ainda que eu, graças a Deus, tenho esse contato. Essa conexão, né? E a nossa escola, inclusive, fez isso pra gente, né? A gente cresceu ali sabendo que olhar o outro, né? Ele ter o outro por perto é a melhor opção. E a gente tá vivendo cada vez mais isso hoje em dia. Então, é um prazer poder ter esse contato com você, independente de você ser famosa. Você sempre teve esse coração super aberto, super humilde. Isso, independente de câmera, né? A gente sabe que você, fora daqui, é essa mesma pessoa que é aqui. Então, isso é o que mais deixa a gente feliz. E de te ter ao lado, de te ter com amiga e paciente, inclusive. E é um prazerzão atender seus pais, sua família também. E contem sempre comigo. Se alguém aí tiver alguma emergência, quebrar um dente. Que agora a gente tá comendo, né? Comendo de tudo. De repente quebra um dente. Mas, assim, é maravilhoso poder ter esse contato e ter vocês aqui comigo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei nosso papo. E é tudo recíproco. É maravilhoso também ver o seu crescimento profissional. Ver a sua formação. Você podendo trabalhar naquilo que você gosta. Então, eu vou aí, sou atendida por você. E aí, eu faço aqui as minhas artes. Você me assiste em casa também. Então, a gente tá trocando. Tá trocando experiência. Trocando o nosso ofício. Obrigada também pelo carinho de ser com a minha família. Os nossos sorrisos. A gente tem o seu sorriso como exemplo. Aliás, a família sorriso vocês também. A sua mãe acabou de mandar aqui também. Você é uma excelente dentista. Beijo, Dio. Obrigada. É um prazer atender todos vocês. Eu atendo com muito carinho. Eu atendo, na verdade, todos os meus pacientes como se fossem da minha família. E uma filosofia que eu sempre tive no meu consultório é essa. A gente criar um vínculo com as pessoas. Porque eu vou fazer com vocês o que eu faria nos meus pais, nos meus irmãos. Então, esse carinho, eu acho que é o que me motivou na minha profissão. E que me fez crescer realmente. Porque a gente começa numa profissão do zero, né? Geralmente. E essa parte de como a gente é como pessoa realmente é o que faz a gente crescer. Igual você falou. Às vezes não depende necessariamente de dinheiro, né? Pra você ter um sucesso, alguma coisa assim. Mas eu acho que a forma com que a gente é realmente. A gente demonstra isso pras pessoas. Ou como a gente cria esses vínculos, né? E a minha profissão, ela é muito dessa questão. Ou você tem dentista que às vezes olha só a boca, né? Resolve o que tem que resolver e tchau. E eu sou da odontologia humanizada. Eu olho o paciente como um todo. Eu gosto dessa situação. Eu trabalho com a minha mãe. Meu pai vai todo dia na minha clínica também. Então, eu sempre brinquei que meu consultório foi um consultório família. Tanto porque eu trabalho com meus pais. Eu atendo muitas famílias. Eu morei muitos anos na mesma rua da minha clínica. Então, eu conheço o pessoal ali da rua. Todo mundo cumprimentando. Então, é uma sensação de bairro e de cidade pequena, sabe? Eu me sinto muito bem no nosso bairro. Porque dá essa sensação de conhecer todo mundo. E a minha vontade foi sempre essa. De criar esse vínculo. E a gente tem que se demonstrar, assim. Eu acho que essa é a forma que a gente cresce. Sem pensar. É muito mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil. Com o coração humanizado, é a melhor coisa. Melhor coisa. Bom, muito obrigada, então. Pá. Tudo de bom. Obrigada. Até a próxima. Beleza. Manda beijo pra todo mundo aí de casa. Pra vocês aí também. Tchau, tchau. Tchau, linda. Tchau, tchau. Obrigada.